Ele não tinha itens. Segundo, ele tinha acabado de sair do Mega Nara. Eu falei que ele tava no Mega Nara, mas ele tinha acabado de sair. Olha a entrada agora do N pra cima do Goku. Eliminado. Se tem um contra um no topo, também tem no meio. Um show do N pra cima do Goku. Garante bem o teammate. Vai atrás e só virou e deixou explodir. Como o Power Ranger. Power Ranger, pois é.